E agora a gente vai para aquele quadro Comer Bem, papel e caneta na mão. Olha só, em 19 anos de televisão, acho que é a primeira vez que nós vamos gravar esta receita. É uma receita que todo mundo gosta, está aqui ao meu lado o Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A primeira vez que você vai gravar conosco e espero receber você mais, ok? Sim, espero vir também. Vitor, fala para os nossos... Vitor ou Victor? Vitor, pode ser. Vitor, fala para os nossos telespectadores que receita que você vai preparar hoje. Então, vai ser um estrogonofe, eu reduzi um pouco em gorduras, substituindo o creme de leite pelo queijo tipo cottage, que o creme de leite, na verdade, é a parte mais calórica do estrogonofe. Então, hoje você terá um estrogonofe de frango... Mais leve. ...no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento. Kanda, a força do campo. Bom, então para começar, Vitor, passa para o pessoal aí de casa todos os ingredientes. É, 350 gramas de peito de frango picado, 100 gramas de cogumelo Paris, meia cebola picada, 75 gramas ou 3 colheres de sopa de queijo tipo cottage, 2 dentes de alho, sal a gosto, 3 colheres de sopa de ketchup e uma colher de sopa de mostarda. Bom, e agora para preparar, tem algum segredo ou é da mesma forma do tradicional? É, o segredinho que eu costumo usar é colocar o frango primeiro e refogar, ao invés de fritar a cebola e o alho primeiro. Qual a diferença, Vitor? Porque aí eu teria que adicionar óleo antes, né? Ah, claro. Então eu já uso... Então não vai azeite, não vai nada? Não, não precisa colocar nada. Você vai pegar na gordurinha do frango, é isso? Isso, ele já solta aquela aguinha. Já solta aquela aguinha, na verdade, né? Aquela gordurinha, a gente já aproveita ela. Essa quantidade que você passou, dá para quantas pessoas ou é para uma porção, uma pessoa? Rende três porções. Três porções? Cada porção vai ter mais ou menos 30 gramas de proteína, então é uma quantidade boa de proteína. É uma receita que a pessoa pode fazer com a família, por exemplo. Bom, e agora? A gente já coloca os outros ingredientes. Isso, já soltou aquela aguinha do frango, já deu uma dourada nele. Eu vou colocar a cebola. E o alho. Capricha que hoje é o meu almoço, hein, Vitor? Aí refoga normal. Bom, e agora? Agora o ketchup. Eu vou usar o normal porque o ketchup é muito baixo em calorias. O ketchup e a mostarda. Ah, é? Bom, não tenho necessidade. O vilão seria a maionese, né? Maionese ou o creme de leite. Ou o creme de leite, né? Que é bastante gordura. Agora o ketchup é a mostarda que são baixos. Mas também não precisa exagerar muito por conta do sódio, né? Mostarda é uma colher só, que ela é mais forte. E agora? Agora o cogumelo. O cogumelo. Agora o creme de leite geralmente desliga e depois coloca ele, né? O queijo cottage eu prefiro colocar assim já pra ele derreter mais. Ah, tá. Pra ficar mais cremoso. Anotou aí, gente? Tá? Nós não vamos usar creme de leite. É o queijo. Queijo de cottage. De cottage. E você coloca com o fogo ainda ligado. É, eu costumo fazer assim que ele fica mais cremoso. Agora eu vou colocar o sal. Não precisa muito também, porque já tem bastante sódio do queijo. E a gente tá ainda com o fogo ligado, né? Com o fogo baixo. E o queijo ele vai derretendo realmente. Vai. Uau, gente! Gente, olha só a minha refeição, meu almoço. Nem parece. Não. Não fala-se, né, que é um estrogonofe... Mais leve. Mais leve, né? Não tem requeijão. Light, sei lá. Parece simplesmente normal ou melhor. Como você mesmo disse, né? Você provou e ele ficou mais gostoso do que o normal. Fica até mais gostoso. Olha só. Litor, fala um pouquinho dessa linha que você trabalha. Eu tento não tirar nada da alimentação das pessoas, não restringir muito, porque acaba não sendo interessante, não condiz com a constância que a pessoa precisa ter. Então, é melhor que seja uma coisa mais leve, que a pessoa consiga levar constantemente, né? Consiga fazer durante a vida mesmo. E essa quantia aqui é uma quantidade que a pessoa que tá querendo perder peso pode comer? Sim, aqui tem aproximadamente 394 calorias. Gente, vocês não estão entendendo aqui. Já com 100 gramas de arroz, vai ter 30 gramas de proteína nessa porção. Então, excelente, tranquilo. Vitor, você tá de parabéns, tá? Obrigado. Muito obrigada. Gente, faça aí na sua casa porque vale a pena, tá? E fica aqui o convite pra você voltar mais vezes com essas delícias aqui, ok? Muito obrigado. Espero voltar. E eu vou mandar um beijo, normalmente as vezes as pessoas vêm aqui e querem mandar um beijo pra alguém. Eu vou mandar um beijo pra Ana Flávia, que é uma querida e a namorada do Vitor. Um beijo pra você, Ana Flávia.